E aí, vai dar o maior... ó quem chegou aqui ó vai derrubar a moto aí? vai derrubar a moto? vai derrubar a moto aí? chegou quem chegou pata cu pacu tu pacatu pacu tu Fala irmão Liro vai de conhecer esse salvador aí ó tamo junto? foi? é eu rapaz? ah Liro de novo? tá aqui tá fora o portão tá fora portão e aí, mano, Liro como é que tu tá, véi? beleza você entra aí e aí, mano? tu tá como? beleza, mas não vale, não vale? porra, Liro há 20 anos que tu me pede esse vale e 20 anos você me negando olha, Júnior qual foi? 20 anos, ela precisa dizer que há 20 anos eu não pude, não é, 20 anos ela me negando dá o vale o cara, mano dá o vale, não você me rei a cego, não tem erro pronto, só vou lhe fazer faz um vale, aê só vou fazer um vale pra você numa situação, sabe o que? pronto, diga eu vou ali rodar você na matriz que zé, né porque agora a política acabou a matriz é me